...pensado para o portador do Homem e Trips A realidade em humanidade Sapiens Celestial A sapiens sua luta aumenta a consciência Desceu o poder de pera, a única doença Capaz de superar uma fama suprema A mensagem do tipo de perda e cura A gente é você, irmão A gente tem um sonho pra fazer com a gente Feito Assim que criar o universo